Hoje eu vou falar sobre uma impressora 3D que tem chamado bastante a atenção na comunidade Maker. A impressora 3D Ender 5 S1 da Creality. Então já deixa o seu like aí e bora pra análise. Eu confesso que eu acabei demorando um pouco pra fazer a análise dessa impressora 3D, mas você vai ver daqui a pouco que a culpa não foi minha, hein? Inclusive, mais uma vez, eu quero agradecer demais pela confiança da Creality, na minha opinião, e por ter me enviado essa impressora 3D pra que eu pudesse fazer essa análise sincera. E como sempre, a impressora veio muito bem embalada na caixa. E apesar de assustar um pouco no começo, o processo de montagem dela é bem fácil de seguir. Inclusive, o manual tá bem completo e ilustrado em português, o que ajuda muito. Em relação à estrutura, a Ender 5 S1 tem um design de estrutura cúbica, totalmente metálica, e seguindo a estrutura cartesiana clássica. Isso significa que ela é bem robusta e estável, o que é essencial pra garantir a precisão da impressão. A estabilidade é ainda mais reforçada por eixos lineares grossos que ajudam na movimentação da mesa da impressora. E você também encontra esses dois suportes extras que ajudam na sustentação da mesa. Diferente da Ender 3, por exemplo, a mesa da Ender 5 S1 só se movimenta pra cima e pra baixo. Isso ajuda um pouco a diminuir as vibrações em altas velocidades, por exemplo. Outra coisa importante é que cada eixo X, Y ou Z é controlado por um motor de passo de alta precisão. Inclusive, no Y, a gente consegue ver um eixo de transmissão de aço que é responsável por sincronizar o movimento nos dois lados da impressora. Uma coisa que eu gostei muito nessa impressora 3D foi a extrusora. A Ender 5 S1 possui uma extrusora do tipo Direct Drive, que é quando a entrada do filamento fica próximo da saída. Ela é toda de metal, seguindo a mesma linha da Ender 3 S1, que foi batizada de Sprite pela própria Creality. Outra coisa bacana dessa extrusora é que ela possui duas engrenagens pra empurrar o filamento durante a impressão. Isso proporciona uma força de extrusão muito boa e uniforme. Além disso, ela é muito boa pra imprimir com filamentos flexíveis, como você vai ver daqui a pouco. E outra coisa bacana dessa impressora 3D é o Hot End dela. Isso porque a Creality adotou um Hot End que é capaz de imprimir com temperaturas mais altas. Isso inclui um heatbreak de liga de titânio com baixa condutividade térmica e que permite o Hot End chegar em uma temperatura de até 300 graus Celsius. Por conta disso, além de você conseguir imprimir com os tipos de filamentos mais comuns do mercado, como eu vou te mostrar daqui a pouco, você também consegue imprimir com filamentos de alta temperatura, como o PC e o Asa, por exemplo. Outro ponto super positivo dessa impressora tá no sistema de refrigeração. Eu gostei muito desse sistema de dois dutos que a Creality implementou na Ender 5 S1. Esse sistema garante que em impressões mais rápidas, o filamento também vai ser esfriado mais rapidamente. E ainda no conjunto do Hot End você encontra também o CR Touch, que é o sensor de nivelamento automático da mesa da Creality. E aqui eu preciso fazer uma pausa na análise pra te explicar o porquê que eu acabei atrasando esse review. Logo que a Ender 5 S1 foi lançada, eu fui um dos primeiros a receber uma unidade pra teste. Porém, essa unidade que eu recebi veio com alguns problemas. Entre eles, o nivelamento automático da mesa, que não funcionava de jeito nenhum. Mesmo tendo o sensor de nivelamento automático, assim que a impressão começava, dava pra ver que um lado da mesa tava mais baixo do que o outro. Sendo assim, a única maneira de conseguir imprimir nessa unidade que chegou até mim, foi fazendo o nivelamento manual da mesa, mas meio que deixando ela torta pra compensar esse desvio que tava acontecendo. Eu dei uma pesquisada e parece que esse foi um problema comum que aconteceu nas primeiras Ender 5 S1. Inclusive, a própria Creality já tava ciente do problema e decidiu me enviar uma segunda unidade que já tinha todos esses problemas corrigidos. Portanto, esse modelo que eu tô trazendo nesse review já é o modelo mais atual da Ender 5 S1, sem nenhum problema. E depois que eu abri e montei esse segundo modelo, aí sim o nivelamento automático da mesa passou a funcionar muito bem. Ah, e se isso também aconteceu com você, eu te aconselho a entrar em contato com o suporte da Creality. Eu tenho certeza que eles vão tentar resolver isso da melhor forma possível, beleza? E apesar da Ender 5 S1 ter um tamanho maior do que a Ender 3 S1, por exemplo, a área de impressão dela não é tão superior assim. Ela mede 22cm nos eixos X e Y e 28cm no eixo Z. Ou seja, ela só é 1cm mais alta que a Ender 3 S1 no eixo Z. Ainda assim, dá pra gente fazer impressões 3D bem legais, como eu vou te mostrar daqui a pouco. A mesa dela, como eu já mencionei, só se movimenta pra cima e pra baixo e é flexível. Isso ajuda muito na hora de retirar os objetos dela. Outra coisa que eu gostei muito foi que, como ela é magnética e flexível, às vezes fica difícil de acertar a posição dela. Mas a Creality colocou esses pequenos guias na parte de trás da mesa, que ajudam muito na hora de colocar a superfície magnética de volta na impressora. E, como eu já mencionei, eu consegui impressões incríveis nessa impressora 3D. Eu testei os filamentos mais comuns do mercado e não tive problema com nenhum deles. Dá pra ver que a qualidade das impressões é realmente muito boa na Ender 5 S1, né? Inclusive, eu quero dar um destaque pro filamento ABS, no qual eu imprimi esse suporte de celular em forma de mão alienígena, que é bem grande. E eu não tive nenhum problema de rachadura durante a impressão 3D. É claro que eu tive que fazer alguns ajustes nas configurações. Ainda assim, eu gostei muito do resultado. E, olhando no site da Creality, eu vi que é possível a gente fechar essa impressora 3D com chapas de acrílico. Ou seja, pra quem vai imprimir só com materiais que precisam de uma impressora 3D fechada, isso também é uma ótima aquisição pra se ter junto com a Ender 5 S1. E os melhores resultados que eu tive com a Ender 5 S1 foram utilizando os filamentos PLA e PETG. Como você pode ver aí no vídeo, a qualidade dessas impressões ficou muito boa, né? E claro que um dos motivos que a qualidade ficou excelente assim, foi porque eu usei filamentos de excelente qualidade. Inclusive, eu já quero te deixar a recomendação da empresa 3D Prime. Eu já uso os materiais da 3D Prime aqui no canal há um bom tempo e recomendo muito pela excelente qualidade. Então não perde tempo, já acessa aí pra conhecer a 3D Prime e comprovar o que eu tô te dizendo, hein? A Ender 5 S1 também já conta com uma tela touchscreen colorida de 4.3 polegadas. Ela tem um tempo de resposta excelente e é bem intuitiva. Me deu a impressão que toda a interface foi feita pensando em quem não tem muita experiência com impressão 3D. E isso é ótimo pra quem tá começando, né? Ainda assim, eu gostei muito que a Creality disponibilizou alguns recursos mais avançados no menu LCD da Ender 5 S1. Como, por exemplo, o ajuste dos passos do motor e o ajuste do controle de temperatura do hotend e da mesa aquecida, que é conhecido também como PID. Ó, gostei muito disso. Bom, e é claro que eu não poderia deixar de falar sobre o ponto mais forte dessa impressora 3D. A velocidade de impressão que ela tem. Segundo a Creality, ela consegue atingir uma velocidade de impressão de até 250mm por segundo. Isso é consideravelmente rápido quando a gente compara com uma Ender 3 S1, por exemplo, que consegue imprimir com até 150mm por segundo. Mas calma, a gente que já tá há algum tempo na impressão 3D sabe que velocidade alta é sinônimo de baixa qualidade, né? Então, eu resolvi fazer alguns testes de impressão nessa impressora 3D. E pra ter um certo controle, eu usei sempre a mesma altura de camada, que foi 0.28mm, e o mesmo filamento. No caso, o PLA HT cinza da 3D Prime. E eu também usei o mesmo modelo 3D em todos os testes. E o que deu pra perceber é que ela consegue sim imprimir em uma velocidade bem alta, mas como você pode ver aí no vídeo, a impressão 3D não fica com uma qualidade assim tão boa. Principalmente quando a gente compara com a mesma impressão 3D, mas que foi feita em uma velocidade mais baixa. Outro teste que eu fiz foi instalar o Sonic Pad nela. E pra quem não sabe o que é o Sonic Pad, eu tô deixando um card aí em cima, onde eu já fiz uma análise dele, ok? E como o Sonic Pad usa um sistema diferente, a gente consegue impressões mais rápidas e mantendo um pouco mais da qualidade usando ele. E pra fazer o teste, eu coloquei a velocidade da impressão em 250mm por segundo e uma aceleração de 2000mm por segundo ao quadrado. E até que eu consegui uma qualidade boa na impressão desse bench. O único ponto que eu não entendi foi que o tempo mínimo de impressão que eu consegui usando essas velocidades foi de 55 minutos. Mas no site da Creality, eles mencionam que conseguiram fazer esse mesmo bench em apenas 35 minutos. Olha, eu não tô querendo duvidar não, mas me conta aí qual que foi essa mágica que você fez, hein Creality? Porque eu, sinceramente, não consegui reduzir mais do que 55 minutos no tempo de impressão. A minha conclusão é que essa impressora 3D realmente consegue resultados legais em impressões mais rápidas. E se você puder também aliar ela com o Sonic Pad, aí sim seria o cenário perfeito pra se ter impressões 3D mais rápidas com uma qualidade bacana. Mas, como eu já mencionei, se você quiser um resultado excelente, não tem muito o que fazer a não ser voltar a imprimir com uma velocidade mais baixa. A Ender 5 S1 também conta com um sensor de fim de filamento que pausa a sua impressão se caso o seu filamento acabar. E outro ponto que eu tenho que elogiar é em relação à organização e segurança dos cabos da Ender 5 S1. Isso porque ela conta com um chicote de fios de nylon pra manter os fios e cabos organizados. E isso ajuda muito no visual da impressora. Outro ponto que eu gostei bastante também foi dessas alças na lateral da impressora, que facilitam muito na hora de movimentar ela de um lugar pro outro. E em relação ao preço desse modelo, eu achei até que razoável levando em conta todos os pontos positivos que a Ender 5 S1 tem, principalmente na questão da velocidade de impressão. No momento que eu tô gravando esse vídeo, ela tá na faixa dos R$3.500,00 mais ou menos. E pra resumir então, a Ender 5 S1 entrega uma qualidade excelente de impressão e se caso você optar por impressões mais rápidas, sem se preocupar muito com a qualidade das peças, ela também vai te atender tranquilamente. Eu sei que talvez o preço não seja o ponto mais forte dessa impressora 3D, mas ainda assim é um ótimo modelo tanto pra quem tá começando na impressão 3D, quanto pra quem já tem um pouco mais de experiência também. E se caso você ainda ficou com alguma dúvida sobre a Ender 5 S1 que eu não falei no vídeo, já deixa um comentário aí também que eu te respondo, hein? Combinado? E claro, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, então ó, já deixa aquele like gostoso aí, hein? E não esquece que o canal continua lá nas outras redes sociais. Até o próximo episódio. Tchau!